Olá meninas, tudo bem? Então, hoje eu tô toda carnavalesca, eu sei que o carnaval passou, eu sei que a semana da folia se foi, mas ela deixou alguns rastros em mim. Brincadeira, hoje eu entrei nesse clima de glitter e purpurina e brilho e eu gostei do resultado e hoje eu resolvi fazer uma tag, gravar uma tag, faz bastante tempo que eu não gravo tag pra vocês. Hoje eu resolvi gravar a tag do Instagram, eu achei as perguntinhas super legais e eu ainda não respondi, então vamos lá, vamos começar. Qual é o seu Instagram? Eu vou deixar aqui embaixo, no Instagram, é arroba isaamedici, esse é o meu Instagram, me sigam, beijo. Dois, desde quando você tem Instagram? Olha, eu tenho Instagram, acho que vai fazer uns dois anos, acho que é isso mesmo, uns dois anos e um pouquinho ou menos, não sei, não lembro, acho que são dois anos. Três, qual foi a sua primeira foto postada? Minha primeira foto é essa. Quatro, você entra muitas vezes no Instagram? O tempo todo eu tô no Instagram, eu acordo, eu abro o Instagram, eu vou dormir, eu abro o Instagram, eu vou almoçar, eu abro o Instagram, eu vou fazer tudo, eu abro o Instagram, sou apaixonada do Instagram. Cinco, qual é a sua pior foto do Instagram? Seis, qual é a sua foto com mais curtidas? Sete, por que as pessoas te seguem? O que te faz seguir as pessoas? Eu acredito que as pessoas me seguem porque elas gostam do estilo das minhas fotos, das fotos que eu tiro, e eu sigo as pessoas por causa do estilo de foto. Se eu gosto da foto, e se eu conheço a pessoa, ou então, às vezes, mesmo se eu não conhecer, se eu achar legal, interessante as fotos, eu vou seguir. Não porque é famoso e tal. Deixa eu ver. Oito, quem foi a última pessoa que curtiu uma de suas fotos? Foi o meu amigo Eduardo Tomaz. Lindo, beijo. Próxima. Cite um estilo de fotografia que você posta no Instagram. Cara, eu posto fotos que eu gosto, que eu tiro, às vezes eu tiro uma foto assim, na hora, eu acho maneiro, eu posto. E às vezes tem algum, eu tô participando de algum evento, então, às vezes eu tô em algum lugar interessante, eu tiro a foto, se eu gostar, eu posto. Estilo das minhas fotos, eu não tenho um estilo definido. Não, acho que, sei lá, eu posto o que vem na cabeça. Próxima. Dez. Mostre-nos de uma a três fotos do seu Instagram. Vou mostrar. 11. Qual foi a última foto que apareceu na página inicial do seu Instagram até você fazer esse vídeo? Então, vamos lá. Deixa eu ver qual foi a última foto. Foi da Bruna Vieira, do Depois dos 15. Ela tá com um patinho de gelo na mão, não sei se vai dar pra vocês virem. Deixa eu tentar tirar. Viram? Alguma coisa também eu tento colocar ela no vídeo. Eu acho que eu estregue a iluminação. Então, meninas, essa foi a tag. Ela é bem rapidinha, bem legal. Eu adorei gravar a tag pra vocês. Eu quero que vocês me deem mais dicas, porque eu tô vendo que muitas meninas acabam entrando, mas elas não participam tanto. E eu quero que vocês participem mais do blog. Então, me mandem dicas, me mandem mais sugestões de posts. Eu adoro quando vocês me falam as coisas. Então, é isso. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau.